Olha a sombra de bola, Felipe para centralizar, vem aí chegando o Feltre para fazer a tabela, mais uma vez o Feltre, vem o bola cruzado, ele gol pintando no marcão, gol do Atlético! Gol! Aos 28 minutos do segundo tempo, marcão para deixar o seu, veja aí, o lance que começou com Felipe fazendo a inversão, assistência precisa do Feltre, a conclusão do marcão que durante o jogo todo não conseguiu chegar numa bola precisa dessa vez como matador, no meio de todo mundo, a esperança do torcedor atleticano, o menino que começou há pouco no futebol.